Jurema, é um pau encantado, é um pau de ciências que todos querem saber. Jurema, é um pau encantado, é um pau de ciências que todos querem saber. Mas quando eu falarei Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Mas quando eu falarei Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Jurema, é um pau encantado, é um pau de ciências que todos querem saber. Jurema, é um pau encantado, é um pau de ciências que todos querem saber. Mas quando eu falarei Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você. Mas quando eu falarei Jurema, Jurema, eu dou Jurema a você.